Olha, dois homens que tentaram matar uma pessoa, foram presas em Timon, no Maranhão. Esses dois aí, opa, acabam num bucho danado. Um deles foi preso após ser flagrado andando pelas ruas do bairro São Benedito, lá em Timon. Ele tentou fugir, mas foi preso e entregou o nome do companheiro de crime. Uns não entregam, né? Uns apanham, faz o diabo, mas apanha dele mesmo, né? Rapaz, mas ele disse, não, o meu colega é fulano de tal, entregou, opa, X9, viu? Esse é o povo mais vingado no mundo, é Caboeta. Os dois são suspeitos de realizar vários assaltos e arrastões em Timon. Aí o cabra pegou e disse, rapaz, tu fala logo aí que nós temos uma manicure ali que gosta de cortar a unha. Ele disse, não, não, é fulano de tal, pode pegar ele. Não foi não, seja logo. Os dois suspeitos são apontados como responsáveis por vários assaltos e arrastões. Mesmo com a tornozeleira, não o impediu de continuar no crime. Foram apreendidos uma motocicleta Honda Bisco Vermelha, sem placa, que teria sido utilizada em crimes. Além de uma arma de fogo de fabricação caseira com uma munição de calibre .38 e celulares. Foi através de rondas no bairro São Benedito, aqui na cidade de Timon, que o Gói, Grupo de Operações Especiais à Polícia Militar do 11º Batalhão, através de informações de populares, conseguiram encontrar um homem que estaria armado em frente a uma residência. Logo, fizeram abordagem. Ele ainda tentou fugir, mas foi interceptado. Inclusive, chegou a afirmar de que havia cometido uma tentativa de homicídio no dia 29 de agosto, juntamente com o comparsa, que em seguida foi preso também pela polícia. O Grupo de Operações Especiais do 11º Batalhão de Polícia Militar, aqui em Timon, conseguiu capturar dois elementos perigosos que, há cinco dias, estavam atormentando e praticando vários assaltos aqui nas ruas da cidade de Timon. A polícia militar conseguiu capturar esses indivíduos que eram suspeitos de mais de 12 assaltos aqui na cidade de Timon e também algumas tentativas de homicídio. Com os indivíduos, foi apreendido uma arma de fogo e munições calibre .38, vários celulares oriundos de roubo e furto, e também a motocicleta que era utilizada para o cometimento desses crimes. Os indivíduos e os materiais apreendidos foram encaminhados à central de flagrantes para os procedimentos cabíveis. Os indivíduos e os indivíduos foram encaminhados à central de flagrantes para os produtos de